E aí, não gosta de mim, ó, passa igual esse foguete aqui, ó, aí, ó, se exploda, se exploda, aproveita que tá chegando o São João, ó, pipoca junto com ele. E aí, e esse look só que, boca passada, ó, de matristona, rainha, eu amo, eita, como tão lindas, Drica vai chegar assim no, lá no estádio, né, amiga? Vamos chegar assim, amiga, vamos? Eu e tu? Nossa, o que é que tem? Olha o look de Drica aí, minha gente, do São João, ó, no estádio, ela vai chegar com esse tamanho, ó, esse look quadriculado, e babu muito doidona, muito loucona, já, alucinada, ó. Ó, anúncio crazy, ó, a cintura dela, ela é gostosa, filha, agora a bunda, meu irmão, eita, que túnel, eu amei. Não é por nada não, minha gente, mas eu tô com medo só de ser São João, uma coisa, eu chego lá no meio da festa, eu tô dançando, nosso quadrilha, o público tá, olha a cobra, todo mundo olha pra minha cara, e eu dizer, sim, 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 sou eu. Primeiramente, boa tarde, que eu não dei boa tarde a vocês, esses lookinhos eu mandei fazer pra fazer uns babados de São João, é, ó, como eu mandei fazer, gente, bonitinho, tem mais três que eu não mostrei, que tá guardado, é pra um vídeo, na verdade, esses lookinhos eu comprei pra, mandei, pedi pra Rose fazer pra mim, pra um vídeo, de uma publi, de uma marca que eu amo trabalhar. Tá, e aí eu vou gravar o vídeo da publi, da marca, e vou também gravar um conteúdo aqui, que os meninos me deram uma ideia, os meninos me deram uma ideia babado pra gravar, um conteúdo de São João, e aí eu vou gravar amanhã, tá, e aí, como é que diz, talvez eu solte amanhã, sai certo do jeito que eu tô pensando. Tem que acabar essa noite, tem que acabar essa noite.